Aonde ensinam com amor, aonde posso ser feliz, estou aprendendo sobre o Senhor aqui na EBI. Como agradá-lo e respeitá-lo e também aos meus pais, aos amiguinhos na escola, isso é mesmo demais. Estou aprendendo e vou aprender até eu crescer e com amor o meu Senhor me faz vencedor. Estou aprendendo a usar a fé e vencer tudo o que vier, agradeço ao meu Senhor por seu grande amor. Aonde ensinam com amor, aonde posso ser feliz, estou aprendendo sobre o Senhor aqui na EBI. Como agradá-lo e respeitá-lo e também aos meus pais, aos amiguinhos na escola, isso é mesmo demais. Estou aprendendo e vou aprender até eu crescer e com amor o meu Senhor me faz vencedor. Estou aprendendo a usar a fé e vencer tudo o que vier, agradeço ao meu Senhor por seu grande amor. Aonde ensinam com amor, aonde posso ser feliz, estou aprendendo sobre o Senhor. Estou aprendendo a usar a fé e vencer tudo o que vier, agradeço ao meu Senhor. Estou aprendendo a usar a fé e vencer tudo o que vier, agradeço ao meu Senhor por seu grande amor.